Pelo chão, pelo amor, pelo sangue, pela cor Fidelidade, lealdade, em nome do Senhor A minha amada, a minha família E o 9 de julho Que me mostrou a importância do... Salve, salve, estamos aqui no estúdio do DJ Cuca Vamos conversar, estou do lado do meu amigo Marcos Salata, fotógrafo O que vamos fazer aqui hoje é o que? O que vamos fazer aqui hoje é o making of Das fotos do Ed Rock para a próxima capa da Rap Nacional Veio a nova produção, That's My Way A nova caminhada aí de Ed Rock e Racionais MCs É rio e disse eu sei, o relógio não para Cada ferida assara, mas na alma não tem cura Na sua arrogância ou na sua humildade pura Se segura que te ofereço é muito bom É força e poder, através do som Eu digo, cada degrau a gente aprende a sofrer Viver, morrer, sorrir e a chorar Chorar pelo passado, pagar pelos pecados Contando cada sombra no seu sonho atormentado Acorrentado, sei lá, drogado, se pá Enfraquecido, injustiçado, se afogando no mar Eu tô lá, lado a lado com a fé no coração Nem que pra isso eu amanheça, dormindo no chão, meu irmão That's my way, let me go Esse é meu caminho, que melhor eu vou Eu gosto de pensar que a luz do sol Vai iluminar o meu amanhecer Passa na manhã, o sol não fugir Por trás da nuvem cinza tudo vai mudar A chuva até estará e o pé te vai abrir A luz de um novo dia sempre vai estar Pra clarear você Pra iluminar você Pra proteger, pra inspirar e alimentar 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 você